Olá galerinha da EJA, como estão vocês? Espero que vocês sejam bem, na graça de Deus. Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês, e hoje de português. E aí galera, tem acessado lá o portal, Estudei Casa da Baianinha, tem visto quantos materiais tem lá, quantas aulas, boas, ótimas, de muito conhecimento para vocês. E aí galera, aproveite, vão lá, busque mais conhecimentos, não fique parado, certo? E procure ajuda também do professor de vocês, não se acanhe, vão lá e sempre estejam ativos. Hoje a nossa aula é para conhecer um pouquinho, tem no material de vocês também, sobre SAGE, o que é uma SAGE, e suas características. Vou passar aqui para vocês, mas no material de vocês também tem. Aqui o nosso papel da parede, né, de entrada, EJA, a educação de jovens e adultos. Gênero textual, uma SAGE. Começa por aí, para vocês descobrirem o que é uma SAGE. E aí, a crise, que tamanho tá, e tá falando que é fã dele aqui, e não existe outra pessoa igual a ele. Então aqui, em forma de um presidente. Aqui, solução caseira. Só esse título aqui já tá dizendo. Tudo debaixo, né? Tá debaixo do bigode, não enxerga. É aquele ditado que a gente diz, né? Tô colocando lixo debaixo do tapete. E tem outro aqui. Não tem vergonha, não. Aí o menino com a arma na mão. Não. Mas tem o fome e serve. E é uma crítica, né? A nossa sociedade a um todo. Então é isso que a SAGE faz. É irônica, ao mesmo tempo com o tema. E faz em forma de diversão, divertido. Para descontrair, quebrar um pouco a ironização, né? Aqui tem outra. SAGE de refio. Pessoal. Acho que a barra está temporariamente limpa. O povo vai esquecer as nossas maracutaias por alguns dias. Isso aqui é a conversa do Planalto. E aqui fora, o povo todo, né? Lendo sobre o Michael Jackson, que morreu. Aqui é um jornal falando sobre jogo. O Brasil, 3x2. E eles acham que o povo está esquecido. Aqui falando sobre o desmatamento. Isso aqui com o cortor. Os dois passarem conversando e se explicando. Com o dinheiro dos que vivem de molho. Podem cuidar da saúde e se alimentar. Aí o pequenininho pensando. Tá. Só não entendi por que são chamados de racionários. Aqui também tem outra SAGE, né? Um casal. O homem está assistindo e para ela eu dava casa, comida e roupa limpa. Isso daqui olhando para uma atriz, né? Aí a mulher com o controle na mão disse, sei. Aí fez tic, mudou. E para ele, você dá casa, comida. Então, aqui é um político que está aqui. Três passagens de saúde. Nós, os políticos são bem embaçados. Mas é fazendo uma crítica a um político aqui. E ele logo fechou, né? Uma cara. Passou uma mulher, uma atriz. Ele logo se balançou. Então, são essas críticas. Que é um pouco humorista. Mas, ao mesmo tempo, falando da realidade, né? Do cotidiano que está acontecendo. A SAGE é um tipo especial de cartoon. Maneira de emitir opinião sobre os acontecimentos do dia a dia. Tem por objetivo a crítica humorística de um fato político. Estamos acabando de ver neste fato. Por isso, para poder compreender a SAGE, é necessário conhecer o assunto. A que ele se refere. As características físicas das pessoas representadas são quase sempre exageradas para despertar o humor. O sagista e o caricaturista influenciaram na história e na luta pela liberdade de expressão no Brasil. E participaram ativamente na luta contra a ditadura. E muitos deles, até hoje, retratam a política do país. Hoje, as chases estão presentes nos principais diários ilustrados, jornais e revistas. Fazendo sátricas sociais, revestidas de cunho político, irreverência e bom humor. Mas, nem sempre foi assim. A história das ilustrações no Brasil se confunde com a história da luta pela liberdade de expressão. Com a instalação da censura prévia aos meios de comunicação no regime militar, nas décadas de 60 e 70, surgiu a chamada impressa alternativa, trazendo referências como a revista Pif Paf, lançada por Milô Fernandes, e o jornal O Pasquim, que foi o celeiro dos melhores chagistas e ilustradores do Brasil na busca pela liberdade de expressão. E aí, galera? Mesmo sobre forte censura, nada escapava aos traços do sargista como Jaguar, Ivan Lessa, Giraldo, Milô e Eiffel, que, como forma de resistência, retratavam a realidade da época, dando voz ao povo através de seus trabalhos, também cobrando mais participações. Após a abertura, passado o clima de guerrilha, surgiram outros nomes como Angelim, Glauco, Laerte e os irmãos Caruso, que apostavam na crítica pró-democracia, retratando a nova sociedade que começava a se formar. Então, a sage voltava-se para os tipos urbanos, apontando na contracultura, um estilo que permanece até os dias de hoje. Assim, a sage tiveram um papel fundamental na luta contra a repressão e ainda hoje atuam na sociedade de forma participativa nas questões políticas e sociais, desenvolvendo o questionamento e a crítica com muito humor. Mas, as sages, além de privilegiar o humor e a sátira política, abordam temas atuais, mostram as preocupações do país e do mundo, oferecendo ao leitor elementos de fácil identificação e reconhecimento, cumprindo o seu papel social, garantindo algum espaço à opinião e à liberdade de expressão. O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes, Jaguaribe, mais conhecido como Jaguar, foi um dos fundadores do jornal mais influente na oposição ao regime militar, batizado por ele de Upassu. Junto com Ivan Lessa, Jaguar publicava suas tiras com Ratinho, dando uma injeção de humor nas situações cotidianas absurdas, ironizando os chavões, criando frases de efeito em tiras hilárias que mais tarde foram imortalizadas com publicações da série. Lugares incomuns. Giraldo, que é um dos mais consagrados ilustradores brasileiros, conhecido por suas obras infantis, também era um dos militares a favor da livre expressão. Participou da fundação do Pasquim e com seus personagens Jeremias, Poubon, a supermãe e Mineirinho. Trabalhou intensamente na resistência à repressão, chegando a ficar preso por dois meses, no ano de 2001. Na tentativa de reviver o Pasquim dos anos 60, Ziraldo lançou o Pasquim em 21, que deixou de ser publicado em 2004. O escritor, tradutor e cartunista Milou Fernandes, que era responsável pela revista Pif Paf, marco da imprensa alternativa no Brasil, também participou da fundação do jornal O Pasquim, com humor, sáquio e provocações explícitas ao regime militar, não só na Ságe, mas também em seus textos, peças. Milou foi um dos maiores questionadores do esquema repressor que dominava o país naquela época. Hoje, Milou é um dos mais consagrados escritores brasileiros. Um pouquinho aí da história. Refil Henrique de Souza, filho, era cartunista e quadrilhista. Se destacou com sua forte atuação nos movimentos políticos e sociais na luta pelo fim do regime ditatorial. Com seu estilo inconfundível, suas Ságeis traziam personagens tipicamente brasileiros e eram marcadas pela crítica e sátira política. Trabalhou na revista Autorrosa, Realidade, Visão, Placar e O Cruzeiro. Tornou-se conhecido a partir de 1969, quando passou a colaborar no jornal O Pasquim. Seu principal personagem foram Cadim, Pó de Arroz, Zé Filino, Orelhão, Bó de Orelhona, Gaúcho, Cabocô, Mã, Madô, Urubu, Bacalhão e Ubaldo, o Paranoico. Esse foi um dos personagens que ele criou. Aí tem a Angelina e Glauco, também foram lá para o Pasquim. Os Irmãos Caruso surgiram no fim dos anos 60, ficando conhecido por suas Ságeis, que falavam sobre situações econômicas, violência, verdade e falta de distribuição de renda, enfatizando sempre o tipo urbano. O sagista, que também são músicos e escritores, ainda atuam no cenário nacional dentro da crítica política e social, que é Glauco e Laerte. Em abril de 2006, a editora Desiderata lançou o Pasquim Analogia em 1969 a 71, uma complicação feita por Jaguar e Sérgio Augusto de matérias e entrevistas das 150 primeiras edições do semanário. O livro foi um sucesso, motivando o lançamento de um segundo volume em 2007, desta vez cobrindo o material do período de 72 a 73, e depois um terceiro em 2009, cobrindo os anos de 73 e 74. É possível encontrar os três volumes em qualquer boa livraria da cidade, e até mesmo em alguns servos. E nossa atividade? Que tipo de crítica faz a Ságeis escolhida por você, daquelas Ságeis primeiras? Aí você já sabe, né? Animada, política, religião, vocês vão ver aí o que é. Qual é o assunto da chave? Que informação você precisa ter para entendê-la? Link da semana, aí da atividade, e a mensagem da semana também. Não deixe seu futuro nas mãos da Ságeis. Comece hoje mesmo a estudar e a lutar pelo seu sucesso. Tenham todos um ótimo estudo e busquem, lutem pelo sucesso de vocês. Corram atrás, não fiquem parados. Se cuide. 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 A CIDADE NO BRASIL